Perde tudo, né? Perde casa, perde móveis, é muito difícil. E aqui no Paraná ainda perdemos nove pessoas, né? Nove pessoas morreram, parece-me que tem mais três desaparecidos. Isso é a pior coisa que pode acontecer e o Paraná está muito atingido. Então, temos que unir os esforços. Nessa segunda-feira, agora, nós tivemos, junto com o Ministro da Integração Regional e com o Secretário Nacional da Defesa Civil, General Adriano, do Palácio do Associação e reunião com o governador e com a sua equipe. Estava também o DENIT, o Exército, para que a gente pudesse ver o que é possível fazer para agilizar o socorro às vítimas. O governo federal, já desde o início da semana, está em contato, em interação com a Defesa Civil do Estado. Os helicópteros do Exército estão à disposição, já inclusive atuaram no final de semana, no resgate de vítimas. Tem três a quatro pontes móveis que já estão chegando e vão ser instalados nos lugares onde teve rompimento de ponte e que as cidades estão ilhadas, como é o caso de União da Vitória, Marquinhos, enfim, outras situações que não têm passagem. E também o governo federal já disponibilizou recursos para comprar a cesta básica e também os fichos dormitórios, que são colchões, lençóis, travesseiros. Vem uma parte já e está vindo uma segunda parte, porque tem aumentado muito o número de pessoas desabrigadas, desalojadas, que precisam desse equipamento de primeiros socorros, tanto no interior como aqui na capital. Essa ajuda é vinda de Brasília, vinda do governo federal. Hoje pela manhã, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, senadora, liberou 140 mil reais para a execução de ações de socorro, assistência às vítimas também e restabelecimento de serviços essenciais no Paraná. Esse dinheiro é suficiente? O que precisa ser feito para liberar mais? Não, não. Esse dinheiro é para cesta básica. Ele já estava liberado desde ontem, é que a rubrica, a forma como se lê no orçamento, é tudo isso que você falou. Mas esse é essencialmente para cesta básica, para o Estado comprar alimentação. Aí tem os kits e agora tem um outro recurso que vai ser liberado para o Estado. O Estado está quantificando o que precisa para utilizar em forma emergencial, através do cartão da defesa civil. Então o Estado está mandando, eu acho que entre hoje e amanhã, cedo, mais tardar, que é, além da comida, questão de colchões, que isso já está sendo provido, questão de limpeza de vias, restauração de pequenas fontes, reestruturação de abrigos, esse tipo de ação. Eu acredito que, entre mais tardar, hoje à tarde e amanhã de manhã, o Estado já repasse para o governo federal qual é a necessidade. Ah, então o governo do Estado repassa para vocês e daí vocês têm uma posição de o que pode ser oferecido para cá. É isso? Funciona assim? É isso. Funciona assim. A gente não tem como avaliar o que é necessário. É a defesa civil do Estado. Então está contratando com os municípios. E alguns municípios, por serem maiores, já fazem contato diretamente com a defesa civil em Brasília. A gente tem orientado os municípios, acompanhado nesses pedidos também que estão sendo protocolados em Brasília. Essa reunião de vocês hoje pela manhã demonstra, não, senador, que num momento como esse, tão delicado para a vida do cidadão paranaense, que a questão partidária fica realmente em segundo plano, né? Com certeza, Dilson. Até a presidenta, no momento que soube, ligou o governador, o ministro da Casa Civil, o Luiz Mercadante, também ligou, colocou-se à disposição, pediu para que o ministro viesse aqui, então veio o ministro da Integração, veio o secretário nacional da Defesa Civil, eu sou senadora do Estado, e disse que é meu dever estar junto para a gente ajudar. Eu acho que tem que tomar esforço num momento que tem muita tristeza no Estado, né? Sem dúvida. Senadora, muito obrigado por nos atender aí de Brasília. Tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, Dilson. Um grande abraço para você e para os ouvintes da Banda B. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.